Música Quem for votar em trânsito tem até o próximo dia 18 para fazer isso. O pedido vale para o primeiro, segundo ou ambos os turnos. As eleições ocorrem no dia 2 de outubro em primeiro turno e 30 de outubro se houver segundo turno. O voto em trânsito ocorre nas capitais ou municípios com mais de 100 mil eleitores. Em Alagoas, essa modalidade de eleição só vai ocorrer em Maceió e Araviraca. A habilitação para votar em trânsito pode ser feita em qualquer cartório eleitoral apresentando documento oficial com foto. Para quem estiver fora do seu estado ou for inscrito no exterior, o voto em trânsito só vale para presidente. Música Música